Aqui quem fala é o Mestre Nacional Neri Júnior, e vou falar um pouco hoje da nossa aniversariante aí, a grande mestra, Rui Fan. Ela tem aí atualmente 2,662 de FIT, ela teve o seu máximo 2,686, a época aí que ela até passou aí brevemente por um período da Judite Polgar, que se encontra aposentada. Assim, ela é a atual número 1 do ranking feminino mundial, apesar dela ter saído do ciclo mundial feminino. Ela tomou a decisão de não disputar mais os torneios mundiais femininos, e ela vinha aí desde 2010 até 2017 aproximadamente, ganhou aí alguns títulos mundiais femininos durante esse período. O curioso da história dela é que ela, aos 9 anos de idade, ganhou aí o título de WMF, aos 12 anos ganhou o título de WGM, a WGM mais nova da história, aos 14 ganhou o título de Grande Mestre, né, e 15 para 16 conquistou o título mundial feminino. Então, uma evolução aí, gigantesca, né, ela também, diferentemente de outros grandes jogadores da Elite, ela resolveu estudar, né, ela formou aí em relações internacionais, e inclusive ela presta aí um mestrado, eu não sei se concluiu ainda. Então, agora eu vou mostrar aí pra vocês uma partida aí, uma partida dela muito interessante, do qual ela realiza um sacrifício aí, muito legal, de 8 lances aí. Então, vamos à partida, então vamos à análise do jogo, a partida aí começou, ela estava de pretas, d4, cavalo f6, cavalo f3, e6, e3, b6, né, o jogador das brancas aqui tá utilizando um sisteminha, Esses sisteminhas são muito interessantes pra poder desenvolver rapidamente as peças, porém não agride tanto o adversário, não causa eventuais problemas ao seu adversário aí na abertura. BISPO D3, BISPO B7, ROCK, EURFAN D5, B3, BISPO D6, ela também desenvolvendo aí com tranquilidade suas peças, Esse sisteminha aqui é um sisteminha conhecido como Iusupov-Rubstein, o nome desse sisteminha. Igual como eu falei, ele vai ajudando as peças a saírem com tranquilidade. A posição está simétrica, vocês deram uma observada, os jogadores estão desenvolvendo as peças tecnicamente até para as mesmas casas. E o Fanroca, Cavalecinho. O primeiro lance que difere dessa igualdade que ambos os jogadores estão tendo, o branco põe o cavalo naquela casa central, típica para quem usa sistema Collen, Zuckertot, essas coisas. E ele vai tentar, inclusive, apoiar esse cavalo, quem sabe até com aquelas ideias, mais tarde, um F4, alguma coisa assim. E essa casa E5 é bem incômoda ao branco, ela incomoda o jogador branco. E o Fanroca jogou C5, já buscando a iniciativa para poder tirar o cavalo preto, tentar quebrar o seto branco ali. Dama E2, Cavalo C6. O branco preventivo, profilático, evitou um cavalo B4 incomodando o bispo com esse A3. Ela jogou torre em C8, Cavalo em D2. Cavalo E7. O interessante do Cavalo E7 é que ele vai sempre manter a pressão do bispo em B7. Então, ele enfraquece uma eventual ruptura E4 branca. E o Cavalo vai passando para ela do rei. Seguiu torre de AD1, já na frente da dama. Ela imediatamente retirou a dama dessa ameaça, dama C7. Tem uma certa mira de dama e bispo lá no rei branco também. Seguiu C4. Cavalo E4. Ela também buscando tomar a iniciativa no centro. Um plano próximo ali ao plano do branco. O jogador das brancas tomou em D5. E ela com o intuito de deixar o seu bispo aberto, ela realizou a troca em D2. Ela poderia seguir aqui com o peão toma. Poderia seguir dessa maneira. Mas a escolha dela foi manter o bispo com uma grande ação diante do rei. Então, ela tomou o cavalo em D2. Torre tomou o cavalo. O bispo tomou. E o bispo está ativo aí na casa D5. Ameaçou o peão de B3. Posição ainda bem equilibrada. O branco sacrificou o peão de B3 e ameaçou mate. Fez uma ameaça de mate. Ela jogou F5 para expulsar essa ameaça na diagonal. A diagonal se fecha. Cavalo C4. C toma D4. Dá uma certa liberdade aqui para a torre adama na coluna C também. É muito importante abrir essas linhas, né? Para não ficar a posição tão fechada, né? Senão, não adianta eu dobrar as peças aí e os peões ficarem parados. A coluna não vai se abrir. Então, você toma D4. Bispo toma D4. Cavalo G6. Era a peça preta que estava faltando aí entrar em jogo. Podemos dizer que ele está desenvolvido aqui, mas está com um papel muito passivo. Não está fazendo nada. Então, ela foi melhorar o cavalo dela. O branco tomou o bispo em D6. Dama tomou o bispo. E o jogador das brancas aqui jogou o natural. D4. Nesse momento, recomendo aí vocês darem uma pausa no vídeo. Tentar encontrar aqui uma combinação vencedora aí das peças pretas. Imaginando que você já deu aquela pausa no vídeo. Pensou aí na combinação. Esse aqui foi o momento espetacular da partida. Aqui a Rui Pham calculou nada mais, nada menos que oito jogadas. Para ela fazer essa combinação. Até calcular a sequência aí. Completinha de oito lances. Porque se tivesse algum furo no meio do caminho, poderia causar a derrota. Ela jogou o bispo toma G2, exclamo aí. Movimento muito bonito. Bispo toma G2. Rei toma G2. E aqui nós temos um duplo armado. Então, dama toma bispo. O branco revida o duplo com contra-sacrifice de dama. Dama toma G6. Porque se tivesse basicamente só capturado a dama preta. Tinha seguido com ataque duplo aí. E o preto tinha ganhado um peão. Então, o branco fez o contra-sacrifice em G6. Dama D5, cheque. Tentando salvar a dama para capturar a dama branca. E4. Voltou a ameaçar a dama branca. Preta. A dama preta tem que sair da ameaça. Peão toma. Dama toma. Porque a dama branca está ameaçada juntamente com o bispo. Então, se eu só voltar a dama branca, eu vou perder o material. E o branco quer tentar manter alguma vantagem. Então, ele voltou com a dama. Dama tomou. Dama, cheque. Vai ganhar a torre. O rei sai da ameaça. Dama toma a torre. E ainda sobrou esse truque aqui para o branco. Ainda de dama toma H7. Rei F7. Dama G6. O preto quer vencer a partida. O preto não quer empatar essa partida com a qualidade de vantagem. Então, forçado o rei E7. Porque se eu jogar o rei em G8, nós vamos simplesmente ficar repetindo movimentos. Então, não vai resolver nada. Então, o movimento rei E7 aqui, ele é forçado. Fugir com o rei para E7. Dama toma G7. E torre F7. Esses oito movimentos, com certeza, na hora de fazer o bispo toma G2, tiveram que ser completamente calculados. Todos eles têm que ter sido vistos na combinação. Porque senão, poderia ter algum grande furo aí na combinação. São lances aí, mais ou menos forçados, mas uma sequência muito bonita, né? E até mesmo até didática, assim, porque é um tema tático aí recorrente, né? Essa questão aí de ataque duplo, de estar com uma peça ameaçada e você vai sacrificar outra, né? Então, foi muito bonito até o momento. Aqui é ruim fã, tem a qualidade, né? Ela tem a torre pelo bispo. O jogador das brancas aí recua. Joga dama D4. Ela segue com simples dama F4. Ou seja, tem o material de vantagem. Preciso trocar as damas, né? Se eu trocar as damas, o final é vitorioso pro preto. Aqui, o jogador das brancas não pode recusar a troca de damas. Porque as ameaças diante o rei das pretas são muito perigosas. Tanto ameaças de torre em H2. Tem um bispo aqui, tem um bispo atacando a casa H7. Mas é uma ameaça que futuramente pode vir a acontecer. Caso seja recusada a troca de dama. A ameaça de dama F3 também é uma ameaça muito perigosa. Seguido de alguma torre dando cheque na coluna H. Ou seja, tem muitas peças pesadas pretas e um rei muito exposto. Então, a melhor alternativa pra branca aqui foi realmente trocar as damas e reduzir esse risco aí. Esse risco de derrota rápida por causa dos N ataques que o rei tá sofrendo. Após torre toma, o branco jogou ainda F3. Ela jogou torre D4, ameaçou o bispo. Defendeu o bispo aí com o peão de F3. Torre na sétima, lance fortíssimo. Limitou o rei branco de entrar em jogo. Torre G1. Tentando fazer alguma ameaça, mas lembrando que dependendo de onde a torre for, vai levar um mate. Então, essa ameaça não é tão grave. Ela jogou após torre G1. Torre C3. E o jogador das brancas abandonou. Ele realmente aqui abandonou porque o branco tem pouquíssimos recursos. Como eu falei, não posso dar torre cheque. Se o rei sair do cheque, se torre tomar, leva mate lá embaixo. Então, a torre pode simplesmente dar o cheque e voltar pra casa. Ela não pode ter nenhuma investida aí capturando nenhum peão. Então, foi uma partida muito interessante aí que ela jogou. Muito bonito o sacrifício. Realmente mostra aí o porquê que ela é uma das melhores jogadoras femininas de todos os tempos. Não é uma combinação aí pra qualquer um. Tem que ter o sangue frio ali. Tem que estar atento, calculando. Então, é isso, pessoal. Essa foi aí a partida. Espero que vocês tenham gostado aí das curiosidades no início do vídeo. Tenham gostado dessa partida. Desse lindo sacrifício aí. E curtam, compartilhem aí. Se inscrevam no canal e até o próximo.